Aleluia! Só um instante de silêncio, peço a vocês, porque agora há algo muito importante para o conjunto Voz da Verdade. Eles vão receber uma homenagem agora de Produções MCK, através dos seus diretores, que vão trazer agora este presente maravilhoso ao conjunto Voz da Verdade, os seus diretores Henrique e Tassiano. É o disco de ouro para o conjunto Voz da Verdade. Com a palavra, Tassiano. Boa noite. Voz da Verdade, este disco representa o reconhecimento da indústria fonográfica, pela quantidade vendida e pela qualidade do trabalho de vocês. Parabéns! Aleluia! Palmas para o conjunto Voz da Verdade e para MCK. Aleluia! Que Deus os abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor e para sempre seja louvado. Eles agora, o conjunto Voz da Verdade.